Eu tive um gestor, Marta, um dia que chegou pra mim e falou o seguinte, na verdade eu chegava na reunião de planejamento e falava cara, esse cliente é um cavalo, né? O cara, meu, assim, acha que a gente... Mas não era comigo, era com todo mundo. Sim, não era pessoal, né? Não era pessoal, isso eu sabia, mas o cara era um cavalo, assim, um cara, assim, um pouco educado e, assim, muito monossilábico. Possivelmente, cara, mas que era de comprador. E aí o meu gerente falou o seguinte, é esse que você tem que se aproximar. Por quê? Porque esse cara, ele não é só escroto com você, ele é escroto com todo mundo, inclusive com os outros fornecedores. Se você, de alguma forma, conseguir se conectar com esse cara e pegar a confiança dele, você vai conseguir o que ninguém do lado dele conseguiu. Que é, de fato, você avançar, partir a barreira dele, né? Esse muro que existe pra você conseguir as novas coisas. Cara, nunca mais esqueci disso. Mas você teve que se despir do seu ego, porque você recebeu várias porradas antes de você conseguir se conectar com o cara. Mas mudeu o mindset. Você mudou o mindset e tinha um objetivo. Sim. Porque ninguém quer ser maltratado também. Então, se o cara é escroto, na verdade, eu tenho uma técnica, e com esses caras que se acham, eu ignoro, eu arquivo. Deixa a pessoa na geladeira. Maravilhoso. 100% das vezes. Até meus chefes, meus chefes, pode estar. 100% das vezes funciona. Fica a dica, galera. Como é que é? Gente, eu arquivo, assim... Gente, você tem que ser interessante. Você também tem que ser um pouco inacessível. Não pode assim, você manda mensagem, a pessoa demora dois dias pra te responder, a pessoa te manda oi, você responde na hora. Não dá. Aí eu dou uma demoradinha também. Dou uma demoradinha, eu tô ocupada, sou uma pessoa ocupada. Eu também sou ocupada. Porque senão parece que você tá esperando a pessoa... A pessoa tem que também dar valor pra próxima vez que eu mandar mensagem. Entendeu? Então eu dou meu arquivamento, se você pegar meu celular, você vê meu arquivado, várias pessoas importantes, clientes e tal, 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 que demoram pra falar comigo. Aí eu dou um dia, no dia seguinte eu falo. Quando me responde na hora, eu também respondo na hora. Eu vou dar o tratamento pra pessoa que ela dá pra mim. É reciprocidade, né? É isso. E a pessoa começa... O ser humano é assim, né? Então a gente é assim. Então o ser humano... Porque você começa a instigar, a pessoa tá assim, mas poxa, Eu sou ciclana e a pessoa não me respondeu. A pessoa tá ocupada. Você não tava ocupada um minuto atrás e não podia falar com a pessoa? A pessoa também está ocupada agora, não pode falar com você.